Vem com o Judea Marques e o Boteco da Seresta Beba com o sentimento Já passada a meia-noite Já começa a madrugada E outra vez estou perdido Sem saber voltar pra casa Hoje eu passei da conta E bebi um pouco mais Hoje eu descobri que ela, ela nunca mais Coração embriagado Já perdeu a lucidez Mas eu preciso resolver A minha vida de uma vez Bebi demais e não sei como começar Sozinho sem saber por onde caminhar Com tanto amor dentro de mim Com tanto amor dentro de mim Coração, coração Não sei porquê gostou tanto assim Coração, coração Tira esse amor, esse amor de mim Já passada a meia-noite Já começa a meia-noite Já começa a madrugada E outra vez estou perdido Sem saber voltar pra casa Hoje eu passei da conta E bebi um pouco mais Hoje eu descobri que ela, ela nunca mais Coração embriagado Já perdeu a lucidez Já perdeu a lucidez Com tanto amor dentro de mim Com tanto amor dentro de mim Coração, coração Não sei porquê gostou tanto assim Coração, coração Tira esse amor, esse amor de mim Vem com o Judea Marques e o Boteco da Seresta Aqui estou apaixonado Bebendo todas em um bar Sofrendo por seu amor Aqui estou abandonado Bebendo cana pra esquecer Porque você me abandonou Onde está a bandida? Que bagunçou minha vida E machucou meu coração E me deixou na solidão É por você que eu bebo nesse bar Estou travado Estou perdido Estou jogado em um bar Desesperado Desiludido amor Estou jogado em um bar Onde está a bandida? E bagunçou minha vida E bagunçou minha vida E machucou meu coração E me deixou na solidão E me deixou na solidão Estou jogado em um bar 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 Deixa eu te querer amor Deixa eu ser seu tudo Me dá seu coração Me dá seu coração Estou jogado em um bar Estou jogado em um bar Você tá curtindo agora Gil de Amarques E o Boteco da Seresta O que será que tá acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me aprontando E eu aqui me acabando De saudade de você Por que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você Você nem liga Se não me atende Se não me atende Então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de você Não passa de uma bandida Não passa de uma bandida Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira Que era tudo mentira O que me disse O que me disse Em teu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça Tô de cabeça Tonta Não faça com amor No jogo Que faz de conta Tô de cabeça 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 Tô de mount Tô de cabeça Tô com medo Tô de cabeça Que faz de conta Se for pra ter você comigo e pensando nele Dormir comigo e sonhar com ele Ter que sorrir pra não chorar de dor Pra que viver Sabendo o certo cometendo erros Se o nosso amor quebrou não tem conserto Já me cansei do jogo seu Decida entre ele e eu Você com o outro Fazendo o amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos Saber que o outro também já aprovou Te amar sabendo que ele te amou Amor assim melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem Que é só minha e de mais ninguém Mas está na cara com certeza fala pra ele também Faço horas em frente o espelho Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça Toda raiva passa Então fico mudo Se for pra ter você comigo e pensando nele Dormir comigo e sonhar com ele Ter que sorrir pra não chorar de dor Pra que viver Sabendo o certo cometendo erros Se o nosso amor quebrou não tem conserto Já me cansei do jogo seu Já me cansei do jogo seu Decida entre ele e eu Você com o outro Fazendo o amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos Saber que o outro também já aprovou Te amar sabendo que ele te amou Amor assim melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem Que é só minha e de mais ninguém Mas está na cara com certeza fala pra ele também Faço horas em frente o espelho Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraça Toda raiva passa Então fico mudo Vamos embora moçada Vamos embora moçada Ei, Nilson Aguiar Conquistando o Brasil Eu vou pegar minha Hilux Eu vou pra minha fazenda Eu vou encher de vaquerinha Pra tomar cana Quero ver se aguenta Eu vou pegar minha Hilux Eu vou pra minha fazenda Eu vou encher de vaquerinha Pra tomar cana Quero ver se aguenta Minha mulher me ligou, perguntando onde é que eu tô Eu disse eu tô perdido, eu tô no interior Olha a mentira, veja só onde é que eu tô Eu tô na minha fazenda, os paredão ligados, as novinhas rebolando Eu sou vaqueiro do amor, eu sou vaqueiro do amor E leva embora o teu sorriso, já não faz parte dos meus planos Vou tentar te esquecer Se eu me joguei no teu abismo, se eu caí e fiquei ferido Deixo estar vou aprender Se cego me apaixonei Jamais eu voltarei a me entregar Não passo de desenganos Eu carente algo fácil Em nome de Marilson, divulgações Paz na porta pra moer Chama que é do céu Vem de semana chegou E outra vez eu tô aqui Sentado na mesa de bar Rodeado de amigos Mesa pra quatro Mas comigo é cinco Eita nóis Mais uma vez sofrei Todo mundo se pegando Todo mundo se arrumando E a minha boca Beija com gosto da boca do copo Todo mundo se pegando Todo mundo se beijando E a minha boca Beija com gosto da boca do copo Tô sem ex Sem atual Sem brigante Eu acho que eu vim ao mundo Só pra fazer amizade Tô sem ex Sem atual Sem brigante Fala sério O novo estouro do Brasil Geral na minha casa Esperando o momento Aqui tá todo mundo Tenso Tudo pronto pra noitada Atualizou o meu saldo Uma mensagem notificou JBL Já tá ligada Cola comigo Que o baile começou É fim de semana Tua amizade Hoje é festa do uísque De mulher Hoje vai ter cabaré É fim de semana É fim de semana Sua amizade Pois é festa do uísque Oh, lampada Vem dançar Fala sério O novo estouro do Brasil Cara de santinha A novinha é um terror Adora arrevoada Odeia falar de amor Então puxa sentada Desfruta do movimento Se emocionar Vai acabar no sofrimento É só Vucu, vucu e tchau Vucu, vucu e tchau Vucu, vucu e tchau Quem se apega Vaga pau É só Vucu, vucu e tchau Vucu, vucu e tchau Vucu, vucu e tchau E quem se apega Passa mal Sobe e desce o corpo inteiro Faz gostoso É boa nisso Não se apega Não se entrega Ela não quer compromisso Então Vucu, vucu e tchau Vucu, vucu e tchau